O Calofão está fugindo de casa, indo para a casa da vovó e ainda bate na porta para entrar. Onde vocês vão? Bate aí na porta, Pitty. Ninguém escutou não, bate de novo. Bate na porta. Ah, ninguém escuta para abrir a porta para esses neném. Vai lá, vai lá. O meu amigo mandou o meu. Cara, eu tinha uma que fazia exatamente isso daí. Ela ficava na porta do meu quarto, batendo o bico ali na porta, até eu levantar, abrir a porta para ela poder entrar. São bichos inteligentíssimos que se apegam muito ao dono e ficam desse jeito aí. Quer perseguir você, quer estar onde você está.